Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público, e o que eu vou te ensinar, o que você vai aprender na aula de hoje, é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem raciocínio lógico para passar no concurso. Com certeza, com certeza, nessa aula de hoje, olha aqui, em apenas três passos, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar e resolver questões de lógica, de argumentação, sem ter que ficar chutando na hora da prova. E para mostrar para você que o método realmente funciona, que o método realmente ajuda as pessoas a transformarem sonhos em realidade, coloquei aqui um depoimento de uma aluna nossa, que faz parte do grupo dos 5%, que assim como você não conseguia resolver nenhuma questão, nem de matemática e nem de raciocínio lógico. Então, pega a visão nesse depoimento. É um motivacional, o depoimento tem que ter, um motivacional é o nosso combustível. Então, vamos lá, rapidete, olha o depoimento aí da nossa aluna do grupo dos 5%, se liga. Olá, meu nome é Conceição, sou de São Paulo. Gostaria de agradecer aos professores do MPP. Nesse último domingo, realizei uma prova da Concesp, e de 10, acertei 7%. Sei que é preciso melhorar mais. Em outros concursos, antes do MPP, não conseguia resolver nenhuma questão. E agora, encontrei a luz no fim do túnel. Obrigada, professores. Conceição Aparecida Pagando, Aluna do Grupo dos 5%. Eu sempre falo, eu sempre explico, eu explico aqui o que seria o Grupo dos 5%, porque muita galera fica perguntando, a galera assiste aí os vídeos, aí fica perguntando. Então, vamos lá, rapidamente. O que seria o Grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. E de muita qualidade. muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. E nós chamamos esses alunos, a gente fala que esses alunos fazem parte do Grupo Seleto, do Grupo dos 5%. Aí você tira aí, você já começa a pensar aí, tira a sua conclusão aí. Se 95% já tem esse nível de excelência, imagina o conteúdo pago, os 5% que é pago. Realmente, é uma coisa diferenciada. A gente pega na tua mãozinha, a galera do Grupo dos 5%, a gente pega na tua mão, cara, e só solta lá no dia da posse, no dia da nomeação. Legal? Beleza? Agora, vamos lá, agora eu quero falar com você, que está se preparando para o TJ São Paulo. No finalzinho, faltando aí alguns minutinhos aí para acabar a aula, faltando para acabar essa aulinha de hoje, você terá uma grande oportunidade de sair das trevas. É isso mesmo. Você terá uma grande oportunidade de sair das trevas. Ou seja, de virar esse jogo aí com a matemática e com o raciocínio lógico do TJ São Paulo. Então, fique até o finalzinho aí da aula. Agora, vamos lá, falando um pouco da aula, para cima deles, falando um pouquinho da aula de hoje. Nessa aula de hoje, através do método MPP, vamos aprender lógica de argumentação, aqui, em três passos para o TJ, para você detonar esse tipo de questão. Toda provinha do TJ tem uma questão aí de lógica de argumentação. Com esse método, você realmente não vai errar. Então, família, sem quiri, quiri, coro, cocó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos dar início à nossa aulinha. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos, juntão, juntos, conseguiremos, juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. MPP. Então, indo direto ao ponto. Vamos lá. Como é que vai funcionar a nossa aulinha de hoje? Qual foi a nossa promessa? Aprender lógica de argumentação em três passos. Não é isso? Então, se liga. Vamos lá. Está aqui. método das premissas verdadeiras em três passos. Para resolver esses probleminhas de argumentação, vamos utilizar o método das premissas verdadeiras. E para esse método funcionar, vamos seguir apenas três passos. Eu vou te ensinar esse método em apenas três passos. Já está aqui. Tudo amarradinho. Por isso que é importante você baixar o material. Baixe o material da aula. O Júnior já deve estar colocando aí para você. Está tudo lá no material bonitinho para você acompanhar. Então, vamos lá. Quais seriam esses passos, Marcão? Passa a visão aqui para a gente. Vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó. Vai direto ao ponto. Então, simbora. Primeiro passo. Simbora. Ó. Primeiro passo. Primeira coisa que a gente vai fazer no probleminha. vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Já, todas as afirmações são verdadeiras. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. vamos procurar uma proposição simples ou uma conjunção. O que seria uma conjunção? Seria uma proposição composta com I. Então, o segundo passo está aí. A gente vai procurar dentro do argumento uma proposição simples ou uma conjunção. O que seria uma conjunção? Seria uma proposição composta com I. E o terceiro e último passo é o efeito dominó. É o efeito cascata. O que seria o efeito dominó? O que seria o efeito cascata? A partir dessa proposição que nós encontramos no segundo passo a partir dessa proposição nós vamos encontrar todas as outras. Vai rolar ali um efeito cascata um efeito dominó a partir de uma proposição a gente vai encontrar todas as outras. Aí rola a ideia do efeito dominó do efeito cascata. Legal? Então, esses seriam os três passos para a gente detonar os probleminhas de argumentação. O que seria um argumento marcando? um argumento você bate o olho é aquele tipo de questão que você bate o olho e você já sabe já sente o cheiro do mal porque toda questãozinha de argumento ela tem uma cara ela tem um perfil qual é o perfil de um argumento? O que seria um argumento? Caneta e papel na mão caneta e papel na mão aqui é aluno raiz que nem aluno Nutella não anota isso aí o que seria um argumento? Um argumento seria uma sequência finita de afirmações e essas afirmações é o que chamamos de premissas então é uma sequência finita de afirmações que no final ele pede sempre um resultado e esse resultado é o que nós chamamos de conclusão então é sempre esse joguinho ele vai te dar uma sequência de afirmações e no final ele vai pedir um resultado e esse resultado é o que nós chamamos de conclusão e para resolver esse tipo de probleminha nós vamos seguir aqui nós vamos aplicar o método das premissas verdadeiras em três passos beleza? ficou claro isso daí para vocês? mas vamos lá seguindo aqui com a nossa vida mas para esse método funcionar você tem que estar em dia com a tabela verdade aí eu fiz um resuminho aqui para te deixar aí de cara para o gol já fiz um esqueminha aqui que é exatamente o que a gente usa nesses probleminhas de argumento olha o esqueminha que eu criei aqui para você no argumento a gente está sempre procurando o resultado verdadeiro é só você lembrar do método método das premissas verdadeiras então a gente está em busca ali da verdade então eu coloquei aqui todas as situações que dá verdade para cada conectivo lógico olha para cada operador para cada conectivo lógico já está mastigadinho aqui para você no e quando é que dá verdade no e quando tudo for verdadeiro então no e só dá verdade quando tudo for verdade tá no ou só vai dar verdade quando pelo menos um for verdadeiro tá anota isso aí que é importante no ou só dá verdade quando pelo menos um for verdadeiro no ou ou só dá verdade quando os valores são diferentes e que você entende por valores diferentes né valorações diferentes ou seja se um é verdadeiro o outro tem que ser falso a recíproca é verdadeira se um for falso o outro tem que ser verdadeiro só dá verdade com valorações diferentes se então pra dar verdade não pode aparecer ver com f pra dar verdade não pode aparecer ver com f aí tem o mnemônico da Vera Fischer né o bizu da Vera Fischer pra você memorizar Vera Fischer é falsa tá então a única combinação resumindo a parada a única combinação que não pode aparecer no argumento quando falamos em c então é o v com f porque v com f dá f tá é o único caso que dá falso então no argumento não pode aparecer v com f legal e no c e somente c que é o último operador lógico o último conectivo valores iguais pra dar verdade valores iguais ou seja as valorações são iguais tem que ser igual o que seria isso valorações iguais se um é verdadeiro pra ser igual o outro tem que ser verdadeiro se um é falso pra ser igual o outro tem que ser falso ou seja as valorações são o que iguais então anote isso aí deixa aí do seu lado porque baseado nesse esqueminha é que a gente vai aplicar ali o método o método só funciona aquele né aquele passo a passo só terá eficiência se você souber né isso daí isso aí é um macetezinho né eu peguei ali uma partezinha da tabela verdade e fui né montando esse esqueminha isso tudo é tirado da tabela verdade então aqui já está mastigado tudo que você precisa saber pra aplicar o método legal agora o que que eu vou fazer eu vou molhar a palavra tranquilão tô sentindo aí que a energia tá boa e você já tá aí pô Marcão tá tudo lindo mas na prática como é que funciona cara só se for agora vamos lá treino duro jogo fácil primeiro a gente treina pra depois a gente jogar então vou resolver aqui alguns exemplos vou mostrar pra você o método e depois na segunda parte da aula nós vamos resolver tá aqui ó questões de prova da banca Unesp beleza da banca Unesp então é assim primeira parte teoria tudo lindo e depois a gente vai brincar aqui com as questões de prova deixa eu ver aqui se tá cortando alguma coisa não vamos lá aplicando agora o método exemplo 1 vamos lá como é que eu sei que essa questãozinha é de argumento primeira coisa que o aluno fala como é que eu sei que é um probleminha de argumento cara pelo perfil pelo perfil da questão o que que eu falei pra você o que que é um argumento é uma sequência de afirmações que no final ele pede um resultado então tá aqui ó olha aqui a sequência de afirmações se Silvio distribuiu as cartas então Marta ganhou o jogo então Marta ganhou o jogo para Joana se Silvio não ganhou o jogo para Joana então ele distribuiu as cartas sabendo sabendo-se que Marta não ganhou o jogo para Joana conclui-se corretamente que então tá aí isso é um argumento uma sequência de frases uma sequência de afirmações e no final ele pede um resultado o resultado é a conclusão beleza identificamos que é um argumento agora eu vou aplicar o método das premissas verdadeiras em apenas três passos vamos lá primeiro passo qual é o primeiro passo já coloca aí no bate-papo qual é o primeiro passo qual é o primeiro passo vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras aqui ó vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras então esse é o primeiro passo legal tudo verdadeiro segundo passo vai colocando aí eu quero a sua participação vamos ver se você está prestando atenção na aula segundo passo procurar uma proposição simples ou uma conjunção que seria uma proposição composta com ele essa proposição geralmente ela está lá no final do argumento então eu já vou sinalizar aqui eu já vou sinalizar essa frase eu já vou sinalizar essa proposição está aqui a proposição simples Marta não ganhou o jogo para Joana beleza encontrei a proposição simples agora eu vou para o terceiro passo qual é o terceiro passo? é o efeito dominó a partir dessa afirmação que eu sinalizei ali para você a partir dessa proposição simples nós vamos encontrar todas as outras vai rolar um efeito dominó vai rolar um efeito cascata então olha que lindo Marta não ganhou o jogo para Joana isso é verdadeiro então Marta ganhou o jogo para Joana que ao contrário só pode ser falso só pode ter valoração falsa aí eu estou em casa tudo lindo ó sentão qual é o bisu para dar verdade no sentão que eu falei para você anotar não pode ó no sentão não pode aparecer não pode aparecer V com F ou seja não pode aparecer a Vera Fischer não pode aparecer a Vera Fischer então se a segunda é falsa para não aparecer a Vera Fischer a primeira tem que ser falsa tá então para dar verdade não pode aparecer a Vera Fischer não pode aparecer V com F então se a segunda é falsa para não aparecer a Vera Fischer a primeira tem que ser falsa aí é o efeito cascata é o efeito dominó eu vou encontrando ali todas as frases, o valor de todas as frases é o efeito dominó Silvio distribui as cartas, isso é falso então está aqui é a mesma frase que está aqui só que de novo estamos diante do C então no C então para dar verdade, não pode aparecer V com F então se a segunda é falsa a primeira tem que ser falsa acabou já tem a valoração de todo mundo agora eu posso encontrar o resultado o que é o resultado? é a conclusão, eu posso chegar a conclusão e sabemos que essa conclusão, obviamente ela tem que ser verdadeira a conclusão tem que ser verdadeira vamos analisar aqui a letra A vamos lá Silvio ganhou o jogo para Joana está aqui o que está aqui é o seguinte que Silvio não ganhou o jogo para Joana é falso então Silvio ganhou que é o contrário só pode ser verdadeiro na letra A está falando que Silvio ganhou tem que prestar atenção nisso é o contrário então só pode ser verdadeiro e vamos lá não distribui as cartas o que está aqui é que Silvio distribui as cartas é falso então Silvio não distribui ao contrário só pode ser verdadeiro opa no E tudo V dá V então verdadeiro com verdadeiro vai dar o que? verdadeiro então com certeza o nosso gabarito é a letra A D aprovado no concurso do TJ São Paulo legal? gostaram? tio Marcos analisa as outras para mim por favor com certeza vou analisar agora para você vamos lá se liga continuando aqui o gabarito é a letra A Marta e Silvio não ganharam o jogo para Joana vamos lá Marta não ganhou o jogo para Joana ó Marta ganhou ó está aqui em cima ó Marta ganhou é falso então Marta não ganhou é o contrário só pode ser verdadeiro e ó tem o E aqui ó Silvio não ganhou pô Silvio não ganhou já sabemos que isso é falso então verdadeiro com falso no E vai dar falso por quê? no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro no E eu posso ter ali 50 verdadeiros cara se um for falso o resultado é falso legal? fica a dica então no E se um for falso já garante que o resultado é falso tá legal? fica a dica então a letra B realmente está fora letra C de casa Silvio e Marta distribuíram as cartas ó Silvio distribuiu as cartas isso é falso vou colocar aqui isso é falso e Marta distribuiu as cartas isso daqui já é inconclusivo tá? porque não temos essa informação dentro do argumento não temos essa informação dentro do argumento tá? a análise é sempre baseada no que está no argumento então se a informação não está ali essa informação é inconclusiva só que no E se um for falso já garante que o resultado é falso por quê? porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro então se um é falso já garante que o resultado é falso então a letra C tá fora e a letra D tio Marcos Marta distribui as cartas aí eu vou olhar isso no argumento tem essa informação no argumento? não não temos essa informação no argumento então isso daqui é inconclusivo e Silvio não ganhou o jogo para Joana isso é falso tá aqui essa informação nós temos no argumento só que no E se um for falso já garante que o resultado é falso então realmente a letra D tá fora então a única que é verdadeira é a letra A legal? e aí gostaram do primeiro exemplo? coloca aí no bate-papo vou dar uma olhadinha aqui no meu retorno e vamos lá para cima deles vou até molhar a palavra aqui novamente coloca aí gostaram? sim ou não? o que vocês acharam aí do método das premissas verdadeiras em três passos? coloca aí coloca aí para a gente trocar uma ideia beleza? e lembrando caso você esteja se preparando para algum concurso que não seja o TJ tá assistindo aqui a aula coloca aí coloca aí que a gente vai te ajudar a gente vai te indicar um curso aqui para te ajudar pô Marcão quero PM Ceará saiu aí a banca FGV vocês têm um curso focado na banca FGV? cara coloca aí que o Júlio vai te enviar o link do curso você vai adicionar aí o WhatsApp dele se você preferir ele vai te esclarecer suas dúvidas o Júlio fica aí justamente para isso para te orientar para te ajudar pô Marcão quero TJ São Paulo quero PM Ceará quero PM São Paulo quero Polícia Federal PRF cara coloca aí que ele vai te enviar o link do curso com o número do WhatsApp dele aí você adiciona o WhatsApp dele se você tiver alguma dúvida e manda lá uma mensagem eu quero PM Ceará eu quero PRF eu quero TJ eu quero Banco do Brasil que ele vai te ajudar legal eu quero PM Minas Gerais PM Alagoas manda lá que ele te ajuda legal agora vamos lá família treino duro a gente está treinando treino duro jogo fácil é a segunda parte da aula primeira parte a gente está treinando gotinhas do saber estou pegando aqui na tua mão daqui a pouco a gente vai jogar o jogo é lá nas questões de prova então simbora exemplo 2 está aqui o argumento se César é bom pai então Joana é gentil Mário não é um bom filho ou Débora é elegante Joana não é gentil e Mário é bom filho portanto conclui-se corretamente que então é o perfil né perfil do argumento uma sequência de frases uma sequência de afirmações e no final ele pede um resultado esse resultado é o que nós chamamos de conclusão aí já tem que estar na cabeça do aluno né o método das preguiças verdadeiras então Marcão me ensinou aqui ó em três passos qual é o primeiro passo tá tudo anotadinho ali ó falei lá no início da aula qual é o primeiro passo olha a malcriação qual é o primeiro passo vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras receitinha de bolo é tudo verdadeiro beleza segundo passo qual é o segundo passo coloca aí no bate-papo qual é o segundo passo tá aí anotadinho no teu caderno o segundo passo procurar uma proposição simples ou uma conjunção o que que seria a conjunção proposição composta com ele nesse caso aqui desse argumento nós temos uma conjunção tá e geralmente essa proposição fica lá no final do argumento tá aqui a nossa conjunção já vou sinalizá-la aqui pra você já encontramos tá lá no final do argumento já sinalizei ali a conjunção pra você beleza encontramos ali a conjunção agora vamos pro terceiro e último passo que é o efeito dominó a partir dessa proposição que nós encontramos a partir dela nós vamos encontrar a valoração de todas as outras aí que vai rolar a ideia do efeito dominó do efeito cascata a partir dessa dessa afirmação dessa proposição nós vamos encontrar todas as outras então vamos lá aplicando aí o efeito dominó o efeito cascata qual é a única situação no e aqui é uma proposição composta qual é a única situação no e que dá verdade é quando tudo é verdade então joana não é gentil é verdadeira é verdadeiro e mario é bom filho também é verdadeiro porque só dá verdade se tudo for verdade agora o efeito cascata eu vou encontrar ali as outras vamos lá joana não é gentil isso é verdadeiro só que lá em cima está escrito joana é gentil cuidado é o contrário se é o contrário essa frase só pode ser o que falsa se é o contrário é falsa beleza só que aqui é o sim então né cara aí começa a brincadeirinha está tudo anotado aí no seu caderno método man mete a mão anota isso aí para dar verdade no seu então não pode aparecer a vera ficha ou seja não pode aparecer ver com f se a segunda é falsa a primeira tem que ser falsa tudo lindo césar é bom pai é falso agora falta a frase afirmação do meio só que na afirmação do meio olha aqui embaixo Mário Mário é bom filho isso é verdadeiro está lá no final isso é verdadeiro só que aqui é o contrário é Mário não é bom filho ou então essa frase só pode ser falsa quem é o cara que está aqui no meio agora é o ou o que que eu falei para você do ou para dar verdadeiro no ou tem que ter pelo menos um verdadeiro está tudo aí no seu caderno então se o primeiro é falso o segundo tem que ser verdadeiro para dar verdade no ou tem que ter pelo menos um verdadeiro então se o primeiro é falso o segundo tem que ser verdadeiro a segunda parte tem que ser verdadeira legal fiz a análise do argumento agora eu vou para o resultado o resultado obviamente tem que ser verdadeiro analisando aqui a letra A no talento Débora é elegante está aqui isso é verdadeiro e César não é bom pai César é bom pai lá em cima é falso só que aqui é o contrário é César não é bom pai então essa frase é verdadeira opa verdadeiro com verdadeiro no E vai dar o que verdadeiro então família com certeza o nosso gabarito é a letra A agora vamos analisar as outras para você não abrir aí o berreiro César é bom pai isso é falso está tudo lá no argumento E Débora não é elegante Débora não é elegante é falso porque Débora é elegante é verdadeiro então não é elegante é falso falso com falso no E vai dar falso só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro então a letra B realmente está fora Débora não é elegante isso é falso ou César é bom pai isso é falso falso com falso no O vai dar falso porque no E só dá verdadeiro se tem pelo menos um verdadeiro então se tudo é falso vai dar falso Mário é bom filho isso é verdadeiro e César é bom pai falso verdadeiro com falso no E vai dar falso porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro tudo lindo até aqui letra E para a gente finalizar Joana é gentil isso é falso porque não é gentil é verdadeiro então é gentil só pode ser falso ou Débora não é elegante isso é falso falso com falso no O vai dar falso porque só dá verdadeiro se tem pelo menos um verdadeiro então se tudo é falso o resultado é falso então ratificando aí o nosso gabarito realmente é a letra A D aprovado agora família de boa de boa vamos lá agora eu quero trocar uma ideia com você a aula ainda não acabou tá a nossa aulinha não acabou mas chegou aquele momento da gente trocar uma ideia lembra da oportunidade para você sair das trevas está aqui essa é a oportunidade para você sair das trevas é o nosso curso específico para o TJ São Paulo já aprovamos vários alunos nesse concurso nos tornamos uma referência no TJ São Paulo tá nos tornamos uma referência da banca né da banca Bunesp cara sempre que tem concurso dessa banca a gente está lá e é aprovação em massa então de boa eu quero falar com você né eu quero ajudar realmente você quero ajudar você que quer ter resultados maiores e mais rápidos você que quer ir mais longe está cansado de procurar conteúdos na internet e gastar concursos caros que não te trouxeram resultado nenhum até hoje vou te fazer uma pergunta quer bater o olho em qualquer questão de raciocínio lógico em qualquer questão de matemática na prova do TJ e já saber o que o enunciado está pedindo cara se a sua resposta for sim está aí a solução o nosso curso específico vou falar rapidamente desse curso para você que está interessado no TJ São Paulo ah Marcão não vou fazer esse concurso vou fazer outro concurso como eu falei manda uma mensagem aí para o Júnior que ele vai te ajudar ele está aí no chat justamente para isso para te orientar temos outros cursos específicos só que a Saulinha ela é voltada para o TJ então eu vou falar desse curso do TJ vamos lá o que nós oferecemos indo direto ao ponto primeira coisa para relembrar aquela matemática da tia Teteca nós colocamos no seu curso um módulo de matemática básica que obviamente é diferente desse que está aqui no Youtube tá esse aqui é exclusivo para a galera que faz parte do grupo dos 5% que é o nosso conteúdo pago tá do módulo de matemática básica né assistiu lá as aulas pagou a dívida lá com a tia Teteca respirou balão de oxigênio respirou já está vendo o mundo de outra forma aí você vai para o módulo de matemática né passou do módulo de matemática fez tudo bonitinho vai lá para o módulo de raciocínio lógico e todas essas aulas caso você tenha dúvida em algum assunto em alguma questão você terá acesso ao suporte ao aluno para tirar suas dúvidas abaixo de cada aula tem um campo para você enviar suas dúvidas então se parássemos aqui o curso já seria sensacional não é verdade? só que cara fomos além esse curso está com quatro bônus exclusivos na verdade são cinco bônus eu vou te mostrar o porquê vamos lá primeiro bônus está até anotado aqui você terá acesso a um centro de treinamento de provas da BUNESP voltado para a banca você terá acesso a um curso de exercícios da BUNESP também focado na banca a diferença do CTP para o curso de exercícios é o seguinte o CTP nós resolvemos a prova na íntegra e o CECS que é o curso de exercícios são questões da banca só que separadas por assunto então são pegadas diferentes beleza? você terá acesso também a mais um bônus que é um módulo de simulados tudo focado na banca terá acesso a um CTP de português é um brindezinho que a gente está te dando foi gravado pela esposa do professor Renato e o quinto bônus por que que eu falei que era um 5? seria o dobro do prazo esse bônus realmente é incalculável nós dobramos o prazo do seu curso seu curso era de 6 meses agora você terá um ano de acesso no curso do TJ São Paulo falando aí no valor em relação ao seu investimento né? pô Marcão e aí? beleza tá tudo lindo mas isso aí deve custar rios de dinheiro né? vamos lá realmente se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos colocássemos aí também os bônus tudo ali que a gente oferece seu curso sairia por mil deixa eu ver aqui ó acho que até anotei errado cara deixa eu ver aqui ó mil só meio cortado acho que é mil e setecentos e pouco isso mesmo mil e setecentos né? eu olhei aqui agora sairia por mil e setecentos e sessenta e seis reais mas hoje o seu investimento tá em doze de vinte e nove e oitenta e dois ou dois nove sete a vista esse é o valor do curso do TJ São Paulo se você ficou interessado tá? o Júnior tá colocando aí o link do curso agora com o número do whatsapp tudo mais ele tá colocando aí no chat mas eu sempre coloco aqui no vídeo tá? ó o número dele é esse aqui ó zero vinte e um nove sete zero dois nove nove quatro quatro três aí você vai mandar uma mensagem pra ele né? pro Júnior eu quero TJ São Paulo tá? deixa eu até sair daqui da frente pra você visualizar eu quero TJ São Paulo tá? manda essa mensagem aqui pra ele tá com vergonha de falar aí no chat chama ele lá no privado adiciona ele aí e manda uma mensagem pra ele beleza? eu quero TJ São Paulo que ele vai te explicar e vai te dar aí o caminho legal? beleza? então essa é a oportunidade pra você sair das trevas agora é com você né? agora é com você você que vai analisar aí né? qual é a sua prioridade legal? e agora pra quem vamos lá pra quem faz parte do grupo dos cinco por cento vamos lá pra quem faz parte do grupo dos cinco por cento pra quem é aluno do matemática pra passar daqui a pouco quando acabar essa live nós vamos disponibilizar a segunda parte dessa aula que seriam as questões de prova da banca VUNES tá? pra gente treinar mais um pouquinho o que a gente aprendeu nessa parte teórica então você que é aluno você que é aluno do curso do TJ São Paulo você que faz parte do grupo dos cinco por cento tá? você terá acesso a essa complementação daqui a pouco vai estar lá no seu curso essa parte pra você assistir tá legal? tá aqui ó tudo bonitinho tá aqui a primeira questão a gente fez com muito carinho pra vocês tá? então pra você que é aluno pra você que faz parte do grupo dos cinco por cento daqui a pouco a gente vai colocar essa parte lá pra você e pra finalizar a nossa aula né? tem sempre aquela mensagem bacana que a gente coloca aí pra vocês mas pra galera que assistiu a parte um né? a galera que tá assistindo aí e não ficar chateada né? pô Marcos e a parte dois? a parte dois é pra quem é aluno né? senão ia ser injusto com eles beleza? agora pra você que assistiu a parte um eu vou liberar o resumo dessa aula você já tá me chamando de malvado então pra você que assistiu eu vou liberar o resumo da aula pra ter acesso a esse resumo você tem que entrar pro grupo VIP do TJ São Paulo só isso entre para o grupo VIP do TJ São Paulo quer ter acesso ao resumo com todas as minhas anotações com todo o passo a passo entre para o grupo VIP do TJ São Paulo como terminar a aula nós vamos liberar né? pra você legal? a gente vai liberar pra você e a mensagem né? da aulinha de hoje que eu coloco em várias aulas é essa daqui lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar né? o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar muitas pessoas né? agora trocando uma ideia aqui rapidamente pra vocês né? as pessoas questionam pô o curso é caro eu não tenho tempo pra estudar cara é o que eu sempre falo pros alunos né? rapidamente né? eu sempre falo isso pros alunos cara não existe falta de tempo existe falta de prioridade querer é poder tá? eu sou a prova real disso pelas dificuldades que eu já passei na vida pelos problemas que eu já tive lá atrás que era pra dar tudo errado cara mas eu botei na minha cabeça que eu ia vencer né? botei na minha cabeça que eu ia vencer e a única forma de eu vencer era estudando então cara não existe falta de tempo existe falta de prioridade qual é a sua prioridade? né? reflita sobre isso e outra coisa em relação às amizades né? às vezes a gente fica muito feliz ali a gente começa a comentar as coisas né? só que nesse nicho que você chama de amizade existem muitas pessoas falsas que não querem ver o teu sucesso que cara puxam você realmente pra baixo é aquela galera da cervejada é a galera da balada é a galera que pô não te incentiva em nada pô tá maluco vou fazer prova pro banco do Brasil vou fazer prova pro TJ de São Paulo tá maluco tu não vai passar não sei o que né? cara é o que eu falo um professor falou isso pra mim lá atrás Marcão águia voa com águia águia não voa com pardal então aquela amizade que você tem cara pode ter certeza que 90% delas não agregam nada a você você tem que se afastar dessas pessoas porque o papo é outro o assunto é outro né? vamos falar que você tá metido que você mudou não cara é que você tá metido que você mudou a tua percepção de vida é outra tudo começa pela educação então quando você começa a estudar quando você começa a abrir os horizontes você começa a ver o mundo de uma outra forma você vê que aquelas pessoas ali não te agregam a nada o papo é outro enquanto você tá pensando em fazer um outro concurso você foi aprovado e quer fazer um outro concurso o cara tá pensando na próxima balada o cara tá pensando na próxima cervejada então fica aí a dica não sou dono da verdade mas eu já passei por coisas e são histórias reais que recaem nisso que eu acabei de falar pra você legal? então é isso aí família tá? fica aqui o bate-papo muito obrigado aí pela presença de vocês aluno MPP aluno grupo dos 5% daqui a pouco vamos colocar lá a complementação da aula e é isso aí família insista persista e não desista matemática é o que? pra passar valeu família um abraço que é isso aí que é isso aí que é isso aí Obrigado.